Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos e estes quando se casam transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração... não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não, você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né, que está diretamente ligado aos graus familiares, né, são os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né, o pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser mãe. Isso é muito saudável, não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então, a partir de hoje, eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né. Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente. Parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Porque, às vezes, os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né. Então, este não sair da casa dos pais pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né. Por mais que, ah, eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam. Cuidado! Porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui. Isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada, para que esta nova família cresça, para que esta nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tenha suas diferenças, que tenha suas lutas ali, o seu dia a dia difícil, que é a medida que o caminhão vai andando, que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então, a necessidade que o casal tem de ter o seu espaço para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher, e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também, na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa, não sabem ainda ser marido e mulher, as pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal, e já tem que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que, na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita, na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas, em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando o casa deixa de ser parte da família. que o fortalecimento da vontade é essencial para que Deus tenha a oportunidade de agir em nós. Aliás, a vontade fortalecida já é a própria ação de Deus em nós. Santo Agostinho dizia que todo esforço humano só é possível porque existe um esforço que é o amor de Deus, é a graça nos sustentando. Até quando eu amo, eu preciso do amor que me ama primeiro. Então, quando eu faço um esforço para fortalecer a minha vontade, eu já estou no influxo da graça. Já estou movido pela graça. Isso é tão radical para Santo Antagostinho, que ele dizia que até para eu me arrepender de um erro, eu já preciso estar visitado pela graça. Então, sempre que eu falo que preciso fortalecer a minha vontade, eu já estou assumindo essa participação de Deus na minha vida. E é por isso que a vida mística, minha gente, ela é a dinâmica de todo dia, de toda hora. Às vezes a gente quer separar as coisas, né? Acho que rezar é você criar aquele momento para estar com Deus, entra dentro de uma igreja, ou fecha no quarto, vai fazer a sua oração. Está certo. Isso faz parte da vida mística. Mas você não se esqueça que tudo na vida mística é crescimento, é busca de fortalecimento dessa vontade. Parece que a gente faz jejum, parece que a gente faz penitência, é para fortalecer a vontade. Porque seria muito mesquinho, né? Você ficar imaginando que Deus fica feliz quando você deixa de comer isso, quando deixa de comer aquilo, só por deixar. não. Se a gente for pensar assim, esse Deus, ele precisa até de um terapeuta, né? Está doente da cabeça. Fica se alegrando com o sofrimento dos outros. Não. Você como pai, você fica feliz quando você vê o seu filho sacrificando-se para verdadeiramente crescer. Você não fica feliz só por vê-lo fazer o sacrifício. Você fica feliz porque sabe que daquele sacrifício vai gerar um fruto. vai ter um futuro melhor por causa daquele sacrifício. É como quem precisa emagrecer. Que faz o sacrifício de não comer aquilo que quer, que às vezes nem é o que precisa, né? Faz o sacrifício de não comer aquele doce, aquele queijo gordo, aquilo que você sabe que vai só lhe prejudicar na sua dieta, porque você é futuro mais leve. Tá bom, então eu abro mão de comer tudo o que eu quero hoje. Vou comer menos, vou comer com mais disciplina, vou comer mais corretamente, vou inserir uma atividade física na minha vida, porque eu sei que daqui a um tempo o meu corpo agradecerá e viverá num resultado muito satisfatório. É assim que Deus fortalece a nossa vontade. Quando a gente pratica o sacrifício, a renúncia, o esforço, sempre auxiliados pela graça de Deus. Volto a dizer, nenhum esforço humano é possível, viu, se não está amparado anteriormente por esse amor que nos antecede, por esse Deus que já decidiu antes de nós que Ele quer o nosso melhor. Então, quando eu faço uma leitura, quando eu me coloco na perspectiva de colocar na minha mente uma reflexão que possa me tornar uma pessoa melhor, mais consciente, eu estou ajudando a fortalecer essa vontade. Padre Fábio, é possível ser feliz sofrendo? Tudo depende do jeito como a gente sofre, né? Há sofrimentos que são redentores. são aqueles que você descobre a razão do sofrer. Então, eu estou vivendo uma privação na minha vida, digamos. Vou dar um exemplo. Eu preciso passar num vestibular. Então, eu sofro a ansiedade daquela responsabilidade de ter que passar. Agora, a partir do momento que eu começo a estudar, eu continuo sofrendo, porque a ansiedade ainda está em mim. Mas eu começo a descobrir o caráter redentor do sofrimento, que é justamente preparar o resultado. quando nós perdemos alguém, por exemplo. Não vamos falar de morte física, não. Vamos falar de morte psíquica, né? Que é quando você perde um namorado, quando um amigo te trai. Tudo isso causa sofrimento dentro de você. Agora, se você vive esse sofrimento de maneira infértil, isto é, sofre por sofrer, como é que a gente sofre por sofrer? Quando a gente permite que o ódio fique tomando conta de nós, quando o ódio começa a administrar os nossos sentimentos. Aí você sofre dobrado, porque você não joga fora o que te fez mal. É igual a... Quando a comida nos faz mal, ela prejudica o corpo. Quando nós vivemos sentimentos estragados, ela faz mal ao nosso espírito, à nossa alma, tudo que faz parte dessa condição psíquica, daquilo que não é material. Claro que o cérebro é material, mas há algumas coisas que extrapolam essa materialidade cerebral. Então, a gente tem um processo de amargura, um processo de depressão, de tristeza. São vários os estágios do sofrimento. Se a gente não administra bem, por exemplo, a tristeza, é possível que isso vire uma depressão depois. Então, o que a gente precisa fazer para sofrer do jeito certo? Primeiramente, ser honesto. Coloca a questão que lhe faz sofrer e lhe pergunte-se, será que vale a pena sofrer tudo mesmo que eu estou sofrendo por isso? Às vezes, nós sofremos tanto por pessoas que não valem a pena, não é verdade? Às vezes, nós empacamos tanto tempo da nossa vida com sofrimentos, com pessoas que não tinham a menor consideração por nós, ou às vezes, pessoas até passageiras, né? E às vezes, nós ficamos sofrendo demoradamente por causa disso. Não. Ele precisa administrar isso. E o único jeito que a gente tem de administrar o sofrimento é racionalizando. O que provoca o sofrimento dentro de nós é o jeito como nós pensamos o sofrimento. Uma ideia vai me fazer mal à medida em que eu alimento essa ideia dentro de mim. Agora, se eu reconstruo, se eu substituo a ideia que me faz mal por uma ideia que me faz bem, então eu começo a superar a dor. Eu começo a superar o sofrimento. Então, a gente pode sim buscar essa realização, a gente pode ser feliz mesmo no momento do sofrimento. Basta que você olhe o sofrimento de um jeito novo, de um jeito diferente, e não fique se amargurando tanto, estendendo demais no tempo a experiência que precisaria, porque poderia ser muito bem curta. Às vezes, nós encontramos pessoas que não fazem a amizade com a vida. A gente tem que fazer esse pacto com a vida todos os dias, minha gente. Todo mundo sofre. Não adianta você pensar que é um privilégio seu você sofrer, não é? Nós sofremos o tempo todo por questões que são nossas. Agora, você já imaginou se nós vamos parar a nossa vida porque a gente está sofrendo? Então, o mundo não vai caminhar mais. E o mais interessante é que quando nós administramos bem o sofrimento, nós crescemos como pessoas. Nós ficamos mais interessantes. Nós ficamos melhores. A gente tem mais história para contar. A gente tem mais conteúdo, digamos assim. O conteúdo da vida está diretamente associado ao que nós sabemos fazer com acontecimentos. é isso que mais cedo ou mais tarde a gente vai poder relembrar. A gente vai poder contar. A gente vai poder dar testemunho. A gente vai poder dar exemplo. E o melhor, até aconselhar aqueles que estão passando pela mesma situação e não sabem como agir. Precisamos o tempo todo administrar bem o que nos acontece porque no momento que a gente administra bem a nossa vida, nós ajudamos até a ajudar a administrar a vida do outro também. Mas não vai querer administrar a vida do outro se você não administra a sua, né? Tem que ter, primeiro, essa responsabilidade com aquilo que é seu. Sofra no tempo certo. Sofra do jeito certo. Não permita que as mágoas, que as coisas ruins da vida demorem demais dentro de você porque isso não vale a pena. O bom mesmo é a gente julgar fora o que precisa ser julgado para a gente só ficar com o que é bom. E como é que nós percebemos que a gente não se ama quando nós identificamos o nosso jeito de viver e de ser? comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar. Que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte. a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem às vezes quando a gente vai para algum encontro você fica escutando o pregador e fala meu Deus mas a comadre Geraldo tinha que estar aqui gente mas é tudo que a comadre Geraldo precisava ouvir gente ainda bate não você que estava lá aí vem a comadre Geraldo Benedita todo mundo não eu não quero saber o que seu vizinho precisa da minha palavra não não e nem você que está em casa ligando para sua comadre para ela assistir para de fato não eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você do outro não eu não quero saber o quanto que você reza eu não quero saber o quanto você vai à missa isso não me importa hoje o amor a Deus nós vamos falar em outro momento a primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira nem para a segunda questão é o do meiozinho é o que pode passar desapercebido porque às vezes nós achamos que o mandamento ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro e você porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva ah não padre me deixa sossegado estou aqui fazendo a minha caridade faça caridade por você primeiro o primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você sou eu é o momento é o momento em que a gente olha pra gente mesmo é o momento em que a gente se recolhe é o momento em que a gente se cuida é o momento em que a gente se ama porque é ali que Deus está agindo na capacidade que ele tem de lhe reerguer de lhe fazer acontecer e aí o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos pela força do amor que Deus manifesta em você e a família toda agradece depois que você se ama toda e os seus amigos vão agradecer porque você se ama e os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama e o céu estará em festa porque você se ama porque onde existir um ser humano realizado nele Deus estará revelado olhe para um ser humano feliz e você pode dizer ele está no meio de nós através dessa criatura aqui quantas vezes minha gente quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação e você não foi capaz de amar ninguém é impressionante o quanto que quando o desamor uau esse desamor que nos destrói o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas não é verdade o quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia o quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que que é vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é vá conviver aí você fala eu já estou convivendo padre então age nós precisamos nos converter para isso nós precisamos descobrir da alegria a satisfação que há em a gente ser o que a gente é mesmo com os defeitos que a gente tem é maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar meu Deus quantas coisas hoje eu tenho quantas coisas maravilhosas hoje pode acontecer na minha vida e eu não tenho o direito de negligenciar isso é Deus que olha para mim para você hoje mira que Deus mira é muita gente mas ele mira a minha conversa é com você é você que quero é você pronto é você mesmo e sabe o que eu quero fazer na sua vida que você siga para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais e não precisa quando o amor nos atinge tudo fica mais leve dá trabalho dá leva prejuízo leva mas você leva feliz porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo se você é capaz de ser misericordioso com você você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também às vezes a gente tem muita ânsia por novidade cuidado às vezes Deus vai nos falar é naquilo que já foi dito há muito tempo às vezes nós temos muita ânsia de novidade nós queremos sempre uma coisa nova e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala é nas raízes naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão nós precisamos voltar a essas origens revolucionar você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios não é fazer uma coisa nova é você retornar aquilo que era original inicial isso é revolucionário é quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicado porque às vezes isso é até muito cruel às vezes uma pessoa por exemplo que já me acompanha há 10, 15 anos fica querendo novidade o tempo todo eu entendo que essa possa ser a expectativa mas chega um momento que as novidades acabam qual é a palavra que já mudou a nossa vida? qual foi a frase que mudou a nossa vida? ou que iniciou desencadeou um processo de mudança? é ali que Deus mora é ali que Deus reside eu já ouvi tantas coisas novas mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo é aquilo que eu ouvi do padre Léo tantas vezes na minha vida quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do padre Joãozinho o padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga muito próxima a mim muito embora eu não more com ele hoje ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi eu sempre digo isso tudo o que aconteceu na minha vida o padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer uma delas quer ser um padre comunicador estude todos os dias da sua vida porque comunicação é uma coisa que a gente aprende você aprende a falar diante da televisão você aprende a falar no rádio essas técnicas você vai numa aula você faz um curso se você tem um dom para isso você vai e desenvolve agora conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação eu não preciso que o padre Joãozinho me diga isso de novo já me disse uma vez e aquilo se torna para mim um referencial de novidade quando as vezes eu fico lá na preguiça do meu dia com preguiça de abrir um livro de retomar um pouco da teologia que eu estudei sempre me recordo eu tenho um compromisso com o meu povo o povo merece um padre qualificado da mesma maneira como os padres que agora me assistem eu tenho eu tenho graças a Deus uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes a muitos pastores também que nos acompanham a nossa missão é assim se a gente não investe no nosso conhecimento o povo fica no prejuízo que as vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim passa por você mas o antigo continua tendo seu aluno eu fico muito feliz de estar aqui hoje de uma maneira nova mas sempre antigo tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial para mim essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias é a calma tanta coisa você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo desde o ano passado desde o final de dezembro início de janeiro fevereiro março uma coisa atrás da outra e coisas graves sérias mesmo que me fragilizaram muito como pessoa ainda estou tentando administrar algumas delas que refletiram muito na minha saúde estou no meio na verdade começo hoje um tratamento novo tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade que me viu a partir de exames muito bem feitos laboratoriais lá do meu povo querido de Petrópolis uma terra que eu amo muito e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante que a gente sabe que é problema de todos nós não sou eu só que tenho uma vida estressante você também tem tem certeza mas a gente precisa cuidar da gente a gente precisa fazer uma a gente precisa se olhar com carinho e com calma às vezes a gente se olha com pressa demais e eu achei muito interessante porque quando o médico fazia ele olhava os meus exames ele olhava com muita calma e aquilo pra mim foi profundamente transformador quando eu tive a oportunidade de estar diante dele um homem muito sábio apesar de muito jovem com muita experiência ele falou uma coisa que me marcou muito ele falou padre quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo é porque alguma coisa interna já está muito deficitária então às vezes a gente não chega nem a manifestar claro às vezes a gente pode engordar pode ficar fora de forma pode perder o fôlego quando sobe uma escada a vida vai nos ensinando vai nos mostrando a vida é muito sábia porque ela tem autoproteção o corpo é um mecanismo muito interessante ele se autoprotege o tempo todo então às vezes a gente fica a gente pega uma gripe é porque ele está gritando que precisa descansar às vezes a gente tem um processo alérgico é porque ele está gritando que ele precisa de atenção então naquele momento em que ele olhava os meus exames ele falava disso pra mim o nosso estilo de vida pode nos matar como também pode nos salvar na hora certa então se o senhor está aqui hoje diante de mim querendo a minha ajuda eu me disponho a mudar o seu estilo de vida para que você tenha condições de favorecer o seu corpo a dar a resposta que a sua missão precisa do senhor e eu achei muito 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 pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim eu que tenho como missão cuidar de tanta gente eu não tenho tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas eu trabalho muito mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho que também é a sua vida eu tenho certeza disso a gente precisa das pausas repositoras a gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva eu não pretendo parar de trabalhar eu não pretendo trabalhar menos é minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço mas por outro lado precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade fazer aquilo que o meu corpo descansar na hora certa para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma que é no corpo que eu levo a minha alma não é assim? e esse tempo foi pra mim minha gente uma oportunidade de equalizar tudo isso olhei pra minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens como eu cultivava alguns excessos como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis cada vez mais eu me convenço minha gente que religião tem que significar pra nós alívio do peso da existência nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada não é verdade? o bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos pro mundo o jeito como nós olhamos pras pessoas o jeito como nós olhamos pra nós mesmos cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder Deus ganha no mundo e a gente sabe que há uma promessa de Jesus uma das mais bonitas talvez ele olha pras pessoas e diz assim naquele tempo vinde a mim todos vós que estáis pesados todos vós que estáis que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas todos vós que estão cansados todos vós que estão na luta todos vós que estão insatisfeitos pesados que eu vos aliviarei é bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha a gente fica mais livre pra amar a gente fica mais livre pra ser da gente mesmo é sempre muito difícil a gente ser o que a gente é com todos os pesos que a vida colocou sobre nós eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos e uma delas é a culpa é impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa culpa de erros passados culpa por uma história que não conseguiu viver direito por coisas que não conseguiu realizar retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante eu não sei se você já assistiu mas há um filme que eu gosto muito que se chama missão um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil do processo da colonização há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado ele quer purificar todos os pecados dele todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas mas um fardo concreto ele fez como se fosse uma imensa mochila com todos os pesos que ele pudesse colocar ali e ele se colocou a caminho com aquele peso quase que curvado ele sabia a razão de carregar aquilo quem olhava de fora não sabia o que ele estava carregando aquele fardo tão pesado e há uma cena bonita quando já quase no final do filme depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia havia um momento brilhante uma cena linda em que ele está no desafio de subir um penhasco que ele estava dentro do contexto dos missionários ele se tornou um missionário também ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão ou ele jogava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia ou ele iria morrer porque ele não conseguiria mais segurar o peso o peso de tudo aquilo porque estava tudo jogando para baixo estava num penhasco precisando chegar até o final só que aquele peso era demais para ele continuar estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo e naquele momento é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas tudo aquilo foi passando como se fosse um filme ele olhando para o perigo de morrer para o perigo de despencar ali então ele precisou tomar uma decisão ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele toda uma soma de vida que não deu certo que aquele fardo representava e então minha gente querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo ele resolve jogar fora e é uma cena linda quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá ele vai se libertando daquele fardo até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo naquele momento ele se segura na pedra e chora como uma criança chora muito chora por razões que nós desconhecemos chora no desejo quem sabe de viver o agradecimento daquela hora chegou no momento em que ele estava diante de um impasse ou ele continuava se culpando ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo ou ele iria sobreviver e ele preferiu sobreviver eu fico pensando que as vezes a vida faz a mesma coisa com a gente não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha ou a gente se liberta daquele peso ou a gente não vai viver se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha a vida não dá certo pra nós e como diz a música eu sei que não é fácil falar de perdão eu não estou falando do perdão ao outro não porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo e eu acredito cada vez mais nisso nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa nós só poderemos continuar subindo o morro da vida essa subida íngreme que chama viver à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora à medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso um fardo sobre nós hoje mesmo hoje você viveu tanta coisa eu não sei se foram leveza se foram pesos agora você pode escolher o que que você permite que fique dentro de você é sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida carregar inimigos é a mesma coisa é você colocar gente pesada sobre você quando a gente não perdoa a gente carrega os inimigos sobre os ombros a coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam se você entra dentro de um ambiente se está cheio de amigo mas se ali dentro tem um inimigo você já perde a espontaneidade é o peso no ombro por isso que eu sempre digo vale muito mais a pena perdoar porque o perdão nos liberta não carregue peso de inimizade sobre você pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena pra que que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve às vezes outras pessoas tem o peso de escolhas erradas que fez na vida não tem coragem de corrigir das escolhas erradas que fez aí ela vai se culpando se culpando vai se tornando uma pessoa infeliz e vai deixando de fazer o que queria fazer da vida pra viver justamente o peso do que ela não queria joga fora é sempre tempo pra gente recomeçar outro dia encontrei uma senhora que confessou pra mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade eu achei bonito aquilo mas por que que a senhora escutou ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade ela virou e falou assim porque padre uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem aquela música do clube da esquina dos mineiros lá de Belo Horizonte porque se chamavam moços também se chamavam sonhos e sonhos não envelhecem até coloquei uma história que também a partir dessa música no meu novo livro aquela senhora aos 65 anos de idade descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida e ela disse pra mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música e ela era tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade ela voltou ela começou a estudar piano e uma excelente aluna veja bem às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso mas de repente aquele desejo quando colocado em prática ele vira leveza pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior porque ela julgou um peso e assumiu uma leveza é o que a gente precisa fazer minha gente julgar os pesos das nossas culpas da nossa vida que não deu certo e a gente recomeçar e começar com leveza é muito bom a gente andar leve eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair pro Brasil fui pra França eu levei tanta mala tanta mala tanta mala que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas às vezes estava numa estação de trem linda eu não podia sair do lugar gente amarrado na bendita da mala eram muitas hoje é diferente quando eu viajo eu sei que eu preciso ir mais leve porque quando eu viajo mais leve com menos bagagem eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar a mesma coisa nós fazemos com a vida às vezes nós colocamos coisas demais coisas pesadas e por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça tão sem qualidade agradecemos por fazer parte desta comunidade nos deixe saber suas reflexões nos comentários inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.